Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nesta videoaula trago para vocês aqui a correção da questão 11 de matemática do concurso para auxiliar técnico de educação da Prefeitura de São Paulo de 2024. Então, depois da vinheta, a gente volta. Muito bem, vamos fazer a leitura então aqui. Comprou-se um produto cujo preço à vista é de R$ 1.300, pagando-se em duas vezes. Uma parcela de R$ 800 no ato da compra e o restante, financiado em uma única parcela de R$ 575 para ser paga após 30 dias da data da compra. Agora, se é a taxa mensal de juros, taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento, então é verdade que as alternativas aqui, pelo que a gente percebe, ele quer saber o que? Justamente a taxa de juros I. Tudo bem, gente? Então, a questão envolve matemática financeira, taxa de juros, financiamento. Se não está escrito que é juros simples, pessoal, sempre vamos considerar como sendo juros compostos, a menos que esteja indicado no problema que trata-se de juros simples, ok? Já dito isso, vamos colocar aqui a fórmula, né? Tem a fórmula de juros compostos aqui, ó. O montante, que é o preço final, o valor final, ele é igual ao capital, que é o valor inicial, né? Vezes 1, mais a taxa de juros, que é o que a gente quer, elevado ao período, que a gente chama aqui de tempo, tá? Essa é a formulinha do juros compostos. Beleza. Agora, vamos ver o que nós temos, ó. Primeiramente, na situação descrita aqui, tínhamos inicialmente o valor à vista, 1.300, porém, a pessoa abateu no ato da compra 800 reais, portanto, ela não vai financiar os 1.300, ela vai financiar o saldo devedor, o restante, tá? Ou seja, 500 reais é o saldo residual aí que ela vai pagar juros em cima, os 500. Então, de novo, o produto custava 1.300, ela pagou no ato da compra 800 reais, restando, assim, um saldo devedor de 500 reais, ok? Agora, o preço que ela pagou 30 dias depois foi de 575 reais, ou seja, isso aí é o montante após 30 dias, 575 reais. Aí, você poderia fazer apenas a diferença, tá? Para ver, por exemplo, quanto 75 representa de 500. Seria uma estratégia, mas eu vou usar a fórmula, ok? Não existe, tem várias maneiras de fazer a conta. O importante é chegar na alternativa correta. Bom, aqui é o montante, que é o valor final da parcela, né? 575, sendo que essa parcela, né? Lá no início, antes dos 30 dias, era de apenas 500 reais. E multiplica o quê? 1 mais a taxa de juros elevado ao período. O período aqui, ó, 30 dias, pessoal. Importante lembrar que a taxa é mensal, essa taxa aqui, ó. Portanto, um mês comercial tem 30 dias. Então, não vamos elevar a 30, vamos elevar a 1. Por quê? Porque é um mês, tá? A menos que você queira calcular a taxa diária de juros, mas não é conveniente, tá bom? Então, é mais fácil colocar o expoente 1, que representa aí um mês. Tudo bem? Beleza. Agora, vamos isolar o i, tá? Como é que isola o i? Simples. 575, desse lado, né? O primeiro membro, vai ser dividido por 500 em ambos os membros. Ou, se você preferir, como a gente aprende na escola, né? O 500 estava multiplicando desse lado, vai passar dividindo do outro lado. Esse lado nos resta aí, ó, 1 mais a taxa de juros, ok? Isolando o i nessa expressão aí, nós temos que o i vai ser igual a 575, dividido por 500, menos i. Aliás, menos 1, né? Menos 1, tá? 1 estava positivo, passou negativo, só isso. Fazendo essa divisão, pessoal, olha só, vamos fazer a divisão aqui. No rascunho. 575, dividido por 500. Lembrando, pessoal, que você poderia fazer essa conta aqui facilmente de cabeça, dividindo por 5 e depois por 100, tá? Seria também tranquilo, ó. 575 por 5, você pode fazer assim. 500 por 5 que dá 100 e 75 por 5 que dá 15, ou seja, 115. Porém, não era 5, era 500, então, dividido por 100 e dá 1,15, tudo bem? Mas vamos fazer o cálculo aqui, ó. 575 por 500 cabe uma vez e sobra 75. Aqui já é o resto já. 75 não dá para dividir, vamos acrescentar um zero e uma vírgula. Uma vez de novo, vai sobrar o quê? 250, não deu zero. E aqui, 5, como a gente havia já previsto, né? Então, 1,15 é o resultado dessa conta aqui, ó. Então, nós temos que a taxa I é igual a 1,15 menos 1. Ou seja, nossa taxa de juros é de 0,15. Atenção, pessoal, isso daqui não está em porcentagem. Para transformar em porcentagem, devemos multiplicar por 100, tá? Ou seja, isso aí é igual a 15%. Essa é a resposta final. 15% está entre 14,5 e 15,5, né? É um valor exato ali, 15% está aí. Alternativa A. Pessoal, vou pedir para você se inscreva no canal se você gostou da explicação, Se você entendeu a questão, inscreva-se. Não custa nada, compartilha. E desejo a vocês uma boa sorte no concurso tão sonhado, tão almejado por todos, né? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.